Olá, bom dia! Estamos estudando a série Os Dez Mandamentos. Já vimos os quatro primeiros? Você se lembra? E agora estudaremos o quinto mandamento. Fecha seus olhos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome pela oportunidade de estarmos aqui novamente diante da tua presença, para ouvir da tua palavra qual é a sua vontade para a nossa vida. Nos ensine, nos reeduque, trabalhe conosco pela graça e pelo poder de Jesus. Amém! Em Êxodo 20, verso 12, o Senhor Deus nos traz a seguinte informação. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os pais têm direito a amor e respeito, em certo grau, que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos de vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. Você sabia disso? E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de quem? De Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência aos seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem seus cuidados, zelem de seu nome e os socorram e consolem na velhice. Ordena também que haja respeito aos ministros, aos governantes e a todos os outros a quem Deus delegou autoridade. Este diz o apóstolo, é o primeiro mandamento com promessa, está escrito lá em Efésios capítulo 6, verso 2. Para Israel, esperando em breve estar em Canaã, era um penhor ao obediente, aquela pessoa que queria obedecer de uma vida longa naquela nova terra. Mas tem ele um significado ainda mais amplo. Quer saber por quê? Incluindo todo Israel de Deus de todos os tempos e prometendo vida eterna sobre a terra, quando esta estiver livre de qualquer maldição do pecado. Não é lindo isso? Quando o Senhor Deus preserva a nossa família, nos ensinando a manter diante de Deus, a manter diante da família, diante da sociedade, um cuidado aos pais, está protegendo nossa vida, nos dando vida longa. Que Deus abençoe você e te fortaleça. E até amanhã. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nos encha o coração, ensina-nos, Pai Santo, como lidar uns com os outros e com os nossos pais. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você. O Cristo e amado Pai, nos encha o coração. Amém. Amém.